Hoje nós vamos estar mostrando aí para vocês como que funciona um relé de estado sólido. Esse relé que a gente está mostrando para vocês, ele tem quatro bornes de ligação, sendo esses dois primeiros bornes, os bornes aonde é ligado a alimentação dele. Ele é alimentado em tensão contínua, que vai de 3 a 32 volts, como vocês podem ver aqui. Aqui, desse lado nós temos o borne positivo e do outro lado o borne negativo. Já esses outros dois bornes são contatos normalmente abertos, aonde nós podemos estar ligando uma carga em tensão alternada. Então, quando nós alimentamos esse relé em tensão contínua, que pode ser aí, como eu disse para vocês, de 3 a 32 volts, ele fecha esse contato aqui, que está aberto. E quando nós tiramos a alimentação do relé, esse contato volta a abrir novamente. Então, percebe que o funcionamento desse relé é o mesmo de uma chave contatora. Com a alimentação, ele fecha o contato que está aberto e sem alimentação ele abre esse contato. A diferença desse relé para uma chave contatora é que ele não possui contatos eletromecânicos. O fechamento desse contato que está aberto é feito por componentes eletrônicos, que fica na parte interna do relé, que são os chamados de tiristores. Vamos já ligar um fio positivo e negativo à entrada desse relé. Vamos estar mostrando isso aí para vocês. Então, aqui nós ligamos o fio vermelho no borne positivo do relé, como vocês podem ver. E o fio preto no borne negativo. Esses dois fios são na tensão de 24 volts. A gente não ligou a fonte ainda. Então, o relé está sem alimentação. Agora, nós vamos pegar o multímetro. Vamos posicionar na escala de medir continuidade. E já vamos conectar as duas pontas de provas do multímetro nesses dois bornes aqui. Como eu disse para vocês, é um contato normalmente aberto. Então, nós vamos estar conectando aqui as duas pontas de prova do multímetro. Então, aqui o multímetro já está na escala de medir continuidade. As duas pontas de provas conectadas no contato normalmente aberto. Agora, nós vamos ligar a fonte que vai alimentar o relé na tensão de 24 volts. Vocês vão ver que vai acender esse ledzinho vermelho. O contato que está aberto vai fechar, dando continuidade no visor do nosso multímetro. Já vamos ligar a fonte. O ledzinho vermelho acende, fecha o contato e dá continuidade no visor do multímetro. Vamos tirar agora a alimentação do relé. Tirando a alimentação do relé, o ledzinho apaga, abre o contato. E aqui no visor do multímetro, nós não temos mais continuidade. Então, como vocês podem ver, toda vez que o relé é alimentado, ele fecha o contato que está aberto. E quando nós tiramos a alimentação dele, ele abre esse contato novamente. No comércio, nós encontramos vários tipos e modelo desse relé de estado sólido, como o relé trifásico, que serve para a gente acionar, ligar cargas trifásicas. Lá no relé trifásico, nós vamos ter oito bornes de ligação, onde nós vamos usar dois para alimentar o relé e seis para ligar a carga trifásica. No próximo vídeo, nós vamos ligar uma carga nesse relé. Vamos estar mostrando esse aí para vocês na prática. É mais um vídeo rápido, mais um vídeo simples. Eu espero ter ajudado vocês. Curta, compartilhe, deixe seu like. Se inscreva também no canal, para você que ainda não é inscrito. E aí Obrigado.